Por favor, desligue o seu celular. A reunião começará em alguns instantes. A reunião começará em alguns instantes. A reunião começará em alguns instantes. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. A reunião começará em alguns instantes. Por favor, permaneçam sentados e em espírito de oração até o início da reunião. A reunião começará em alguns instantes. Por favor, desligue o seu celular. A reunião começará em alguns instantes. A reunião começará em alguns instantes. A reunião começará em alguns instantes. Por favor, conserve o seu celular. Por favor, conserve o silêncio no santuário. A reunião começará em alguns instantes. A reunião começará em alguns instantes. A reunião começará em alguns instantes. Deus fala no silêncio no santuário. Concentre-se para ouvir sua voz em seu íntimo. A reunião começará em alguns instantes. A reunião começará em alguns instantes. A reunião começará em alguns instantes. Por favor, desligue o seu celular. Por favor, desligue o seu celular. A reunião começará em alguns instantes. 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 Oi! Eu espero que tenha silêncio no santuário. Por favor, conserve o silêncio no santuário. Por favor, conserve o silêncio no santuário. Por favor, conserve o silêncio no santuário, medite nas palavras de Deus. Amém. Por favor, desligue o seu celular. A reunião começará em alguns instantes. Por favor, desligue o seu celular. A reunião começará em alguns instantes. 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 Deus quer falar com você. Medite nas palavras de Deus. A reunião começará em alguns instantes. 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 Por favor, mantenha o silêncio no santuário, aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. A reunião começará em alguns instantes. Amém. Amém. Por favor, permaneçam sentados e em espírito de oração até o início da reunião. Amém. 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 Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. Amém. 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 Por favor, conserve o silêncio no santuário. Amém. 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 Por favor, desligue o seu celular. A reunião começará em alguns instantes. Amém. 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 Por favor, permaneçam sentados e em espírito de oração até o início da reunião. Amém. Por favor, desligue o seu celular. A reunião começará em alguns instantes. Amém. 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 Por favor, conserve o silêncio no santuário. Amém. 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 Por favor, conserve o silêncio no santuário. Medite nas palavras de Deus. Amém. 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 de Deus. Amém. Amém. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL